Bom dia povo lindo, paz de Deus, todo mundo, tudo bem com vocês? Então vamos lá e o hino de hoje é o 294. Bora gente, avante, coragem, marchemos. Eu saldei vocês? Se eu nos rodeia, a paz de Deus a todos e a todas que estão ouvindo e assistindo. O hino 294, ele é um hino lindo. Eu lembro que há muitos, muitos anos, viu gente? Atrás eu vi uma irmãzinha tocando ele. Eu falei, meu Deus, quando será que eu vou estar tocando esse hino? E aí depois de muito tempo que eu estava tocando ele, que eu fui lembrar dessa parte. Mas eu achei tão linda a irmã tocando assim, sabe? Era nova a irmãzinha. Ai, Senhor, um dia eu aprendo a tocar. Vou colocar o nome da nota para ficar mais fácil, para a gente aprender a mão esquerda dele, tá bom? Ele não é um hino fácil, mas é um hino lindo. Peraí. Coloquei o nome das notas, dá uma pausa do vídeo aí e copia o primeiro pentagrama. Ou vocês podem tirar um print da tela, printa a tela aí e copia no Inário, tá bom? Primeiro pentagrama, segundo pentagrama. Ó lá, tira um print da tela. Copia o nome das notas, fica mais fácil, viu gente? Mas vocês colocam de lápis, não colocam de caneta não. Eu coloquei de caneta para ficar mais visual para vocês. Terceiro pentagrama. Ó lá, tira um print da tela. Copia. Ah, tá pequenininho. Dá uma aumentadinha na tela do celular assim, ó. Deixa eu ver, peraí. E aí vocês conseguem enxergar melhor. Quarto pentagrama. Printa a tela e copia. Quinto pentagrama. Aí assim, tem o sexto e o sétimo pentagrama lá do outro lado. Que aí vocês vão olhar a nota que tá aqui e vão copiar o nome das notas lá. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro pentagrama. Mi, si. Ó. Mi e si. Tá aqui, ó. Si, si. Mi e si de novo. Fá, si. Ré, si. O dó e o lá tá aqui, ó. Só descer um pouquinho o dedo, ó. Si, lá, bemol. Viu? Aí assim, vocês assistem o vídeo. Aí depois vocês pausam o vídeo e vão fazer sozinhos olhando pro inário. Vamos lá? Mi, si. Eu vou falar a nota. Vocês vão olhar pro inário e vai tocar. Mi, si. Si, si. Só abre o dedinho. Volta pro mi, si de novo. Dedo dois no fá, fá, si. Dedo três no ré, ré, si. Desce pro dó, lá, ó. Si e lá. E aí vocês vão parar o vídeo aqui agora. Volta, estuda esse pedacinho aí umas dez vezes. Fala o nome da nota. A técnica de decorar a mão esquerda é falar o nome da nota. Tá bom? Pode marcar o nome da nota, não tem problema, porque os próximos hinos não vai ter nota marcada. Vocês vão ter que decorar essas notas aqui nesse hino pra os próximos vocês não precisarem marcar. Tá certo? Vamos lá. Vamos lá. Depois da pausa, si, lá. Seu dedo já tá no si, lá. Continua. Si, lá. Segura o si, pega o fá. Pega o lá de novo. Pega o fá de novo. Ré e si, ó. Mi, si. Sol, si. Fá, lá. Mi, sol. Ré, bemol e si. Do, lá. Dó e lá natural. Lá e mi, bemol. Agora vocês vão colocar o dedo em cima da nota, porque os dedos tá tudo em cima da nota aí, viu gente? Vamos lá. Estou ali no com fé e com todo o fervor, soldados somos de. A gente vai estudar esse pedaço aí, vamos lá. Si e lá. Si, lá. Si, fá. Si, lá. Si, lá. Si, fá. Ré, si. Mi, si. Sol, si. Fá, lá. Mi, sol. Ré, si. Dó, lá. Dó, lá. Mi. É assim que a gente estuda, tá bom? Cuidado que esse lá aqui, ele é natural. Esse é bemol e esse é natural, tá bom? Vamos lá pro terceiro pentagrama. Para o vídeo, estuda várias vezes esse pentagrama aí. Dez vezes falando o nome da nota, igual eu toquei aqui agora. Terminou? Vamos pro terceiro. Vamos pro terceiro. Mi, si. Sol. Mi, sol. Fá sozinho, ó. Mi, si, mi. Sol. Ré e lá. Mi, sol. Si. Mi, sol. Mi, sol. Mi sozinho. Mi, si. Mi, do. Não precisa bater a nota de novo, a não ser que você saiu do compasso. Vamos supor, ó. Aqui é um mi. Aí eu falo, mi, si, mi, sol. Entendeu? Não precisa bater o mi de novo. A não ser aqui. Tá vendo? Terminou o compasso, entrou o outro, aí você bate. Terminou o compasso, começou o outro, aí você bate. Do contrário, não precisa ficar batendo. Tá bom? Vamos de novo, terceiro quintagrama. Mi, si. Segura o mi, pega o sol. E aí vocês vão parar o vídeo, voltar nesse pentagrama dez vezes. Depois vai partir para o quarto pentagrama. Vamos lá. Mi, mi. Mi, do. Mi, si. Si, si. Si, fá. Lá. Sol. Fá. Mi, si. Mi, lá. Mi, sol. Ré, sol. Vamos de novo. Mi, mi. Mi, do. Mi, si. Mi, si, si. Mi, si. Mi, si. Mi, si. Mi, si. Sol. Ré e sol. 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 Treina bastante esse pedacinho aí. Quando chegar nesse sol aqui pra ficar mais fácil, você coloca o dedo dois. E o dedo três. E o dedo três vai nesse mi aqui. Tá bom? Porque aí quando você pegar o ré e o sol, o dedo tá mais fácil. Ó, mi, si. Mi, lá. Peraí. Mi, si. Mi, lá. Mi, sol. Ré, sol. Fica mais fácil você pôr esse dedilhado aí. Vamos lá pro quinto pentagrama. Dó, lá. Dó e lá natural. Lá, mi. Mi, si. Mi, sol. Fá sozinho. Mi, si. Mi, sol. Ré, lá. Mi, sol. Si. Sol. Mi, sozinho. Esse pentagrama, ele é igual um pentagrama que tem ali em cima, viu? É bem repetido esse hino. Ah, é o pentagrama ali. Cristo, nosso Senhor. O início do terceiro pentagrama é igual esse pedacinho que a gente fez aqui agora. Vamos lá. Dó e lá bemol. Dó e lá natural. Lá, mi. Mi, si. Mi, sol. Fá sozinho. Si, mi. Si, sol. Ré, lá. Mi, sol. Mi, si. Mi, sol. Mi sozinho. Fá sozinho. Para o vídeo. Volta. Estuda, 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 estuda dez vezes. Tá bom? Aí agora, depois que você estudar dez vezes, vocês vão pegar lá de cima. Pega lá de cima e vem pentagrama para pentagrama. Uma vez só. Mi, si, mi, si, 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 mi, si, fá, si, ré, si, do, lá, si, lá. Pausa. Peguei lá em cima, viu? No início. Si, lá, si, fa, si, lá, si, lá, si, fá, ré, si, mi, si, 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 sol, fá, lá, mi, sol, ré, si, do, lá, do, lá, lá, mi, si, mi, sol. Fá sozinho, si, mi, sol, ré, lá, mi, sol, mi, si, mi, sol, mi, si, mi, sol, mi, si, mi, mi, do, mi, si, pausa. Si, 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 fa, si, lá, si, sol, si, fa, si, mi, mi, lá, mi, sol, ré, sol, do, lá, do, lá, lá, mi, mi, si, mi, sol, fá sozinho. Si, mi, si, sol, ré, lá, mi, sol, si, mi, si, sol, mi, sozinho. Vou fazer desse jeito. Depois de estudar dez vezes cada pentagrama, pega de lá de cima e vai. Pode fazer bem devagar, não tem problema. Tá bom? Aí, o último, o coro. Vamos pro coro. Esse aqui é um si e um ré. Tá bom? Finalzinho aqui, si, ré, do, si, 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 do, ré. Irmã, que nota que eu solto, que nota que eu seguro? Sempre que tiver uma notinha branca e as outras pretas, você segura a branca e toca as pretas. Aqui, você segura a branca e toca essas pretas. Tá bom? Porque a nota branca é um pouco maior que a preta. É regra da música, tá bom? Então, que nota que eu seguro, que nota que eu solto? A nota maior. Geralmente, essas notas brancas aí são bem maiores do que as notas pretas. Vamos lá, pro coro. Mi, si. Lá e dó. Tá em cima do dedo, ó. Fá, si. Fá, dó. Fá, si. Ó, pra pegar si, ré, é só abrir o dedão, ó. Porque o dedo 2 já tá em cima do si, ó. Si, ré. Si, dó. Si sozinho. Si, si. Si, dó. Si, ré. Vamos continuar? O último pentagrama. Ó, você vai pegar e fazer isso aqui, ó. Mi, si. Mi, ré. Mi, dó. Mi, si. Pausa. Troca o dedo. Mi, si. Lá, lá. Você viu como que eu peguei o aqui? O mi, si. Segurei o mi e fui pra lá, ó. Si, sol. Si, mi. Sol. Fá. Si. Lá. Mi, sol, ó. Mi, si. Sol. Mi sozinho. Ele é fácil, viu, gente? Ele tem muita nota, mas ele é fácil. Tá bom? Essa passagem de dedo aqui, vocês podem até ignorar, ó. Vocês vão direto pro dedo 2, tá? Não tem problema ignorar esse pedaço. Aqui também, ó. Ao invés de pôr o dedo 4 e depois o 5, já põe o dedo 5 já. Não tem necessidade de botar o dedo 4. Aqui também, ó. Ó. Ao invés de pôr o dedo 2 e o dedo 1, porque essa troca de dedilhada aqui, ela atrapalha. Então, já põe 5 e 2. Como que eu faço isso? É, eu tô aqui lá no final do pentagrama, eu tô si, do, re. Aí, eu vou entrar no último pentagrama, 5 e 2. Já faça isso aqui, ó. Tá? Não tá mudando o elinário. Só tá simplificando e usando o mesmo dedo que tá aí. Porque, às vezes, não dá tempo pra você fazer essa troca de dedo. Então, melhor já colocar a nota aqui, ó. Você pega daqui. Ó. Você vai fazer 5, 4, 3. E quando chegar aqui, você tinha que pôr o dedo 2 e depois o dedo 5. Não. Já pula direto pro dedo 5, ó. 5, 4, 3. E já pula aqui, ó. Tá bom? Que aí fica mais fácil. Marca o CD de linhado aí no laminado de vocês. Que vai ficar mais fácil pra tocar. Vamos lá de novo. Último pentagrama. Mi, si. Fá, do. Tá em cima do seu dedo. Fá, si. Fá, do. Fá, si. Si, ré. Dó. Si. Si, si. Si, dó. Si, ré. Mi, si. Ré. Pausa. Lá, lá. Si, sol. Si, mi. Sol. Fá. Si. Lá. Já cai no mi, sol aqui, ó. Si. Tá bom? Estuda desse jeito várias vezes, tá bom? Senta aí, não vai dar muito tempo, não. Coloca aí uma hora de relógio estudando de manhã, uma hora tarde. Já é suficiente, tá bom? Diz que músico bom e organista boa tem que estudar duas horas todos os dias. Mas essas duas horas é fracionada. Meia hora, meia hora, meia hora, meia hora de almoçar, estuda. Porque se deixar pra estudar depois do almoço, aí você tem a louça pra lavar, você vai descansar e aí pronto. Então, estuda antes de almoçar, prepara o almoço, deixa prontinho na mesa, deixa todo mundo lá almoçando, corre aqui, estuda um pouquinho, volta lá, almoça. Se der pra correr aqui, estudar mais um pouquinho antes de lavar a louça, né? Corre aqui, estuda um pouquinho. É meia hora de estudo, gente. Não é duas horas, não. É meia horinha. Corre aqui, estuda rapidinho, volta lá, lava a louça, arruma tudo. Vou descansar um pouquinho, quem tem tempo, né? É bom a gente descansar um pouquinho depois do almoço pra gente levantar mais animada, tá? Mas descansar um pouquinho. Não é deitar meio dia, acordar cinco horas, não. Tá bom? Arruma rapidinho antes de ir pra igreja. Uma meia hora antes. Corre aqui, estuda um pouquinho. Quando todo mundo estiver no portão, dentro do carro, você sai do órgão, desce correndo, vai pra igreja. Chegou do culto. Corre aqui, estuda um pouquinho, volta lá, arruma a janta. Tá bom? Ou deixa cada um que se vira, né? Porque hoje em dia todo mundo é grande, pode muito bem botar a comida no prato. Ou na mesa. Ou pode gritar, amor, ajuda eu aí a esquentar a janta, enquanto eu vou estudar um pouquinho. Tem que aproveitar essas horinhas, porque se a gente... Principalmente assim, se você for igual eu, que não consegue se que regra. Então tem que aproveitar as horinhas. Era essas horinhas aí que eu aproveitava e estudava. Porque se fosse pra me falar assim, ó, todo dia das nove às dez eu vou estudar, eu não estudo. Não estudava. Aí o que eu fazia? Fazia isso aí. Botava a comida no fogo, corria aqui e estudava. Botava antes de ir pro culto, arrumava rapidinho, arrumava as crianças, corria aqui, sentava, tocava. Marido lá berrando, lá puzinando e eu aqui tocando. Chegava do culto, não trocava nem de roupa. Já vinha direto, botava a bolsa em cima do órgão, corria, tocava. Aí ia lá, arrumava a janta, voltava aqui correndo, estudava. E assim eu ia fazendo. Tá bom? Aí passava o dia, eu tinha estudado duas horas, três horas, nessas horinhas. Deus abençoa, ora pra nós, que eu orarei pra todos vocês. Estudem bastante, tá? A gente só consegue resultados se a gente estudar. Ok? Deus abençoa. Paz, Deus. Ora pra nós. O vídeo ficou grande, mas é porque o hino também regra. Estudem por etapa. Quando eu falar pra vocês assim, ó. Para o vídeo e estuda. Para o vídeo, para o vídeo, estuda, estuda, estuda. Para o vídeo, estuda, estuda, estuda. Paz, Deus. Deus abençoa.